Salve rapaziada, beleza? Olha aqui ó, velho Treps na área Fala senhor! Vocês viram aí que aconteceu né mano, o acidente tá com o carro dele Bateu o blaizão pra não atropelar o motoqueiro né, não Treps? Nós pulou fora, nós assumimos o problema Agora, depois de quase seis meses, graças à equipe, deboche Adê o Marquinhos, chega aí Marquinhos, aparece aí Clodoaldo Competicar, o Verona despachando Daniel Clodoaldo Competicar né, a galerinha, o Thiago aqui Thiago Rylux Diamond também, a Mara Miranda A marca tá pronta de novo Olha o homem aqui ó, fez minha caixa Por isso que meu gravão toca daquele modelo Saiu tudo projetado pelo Marquinhos Nós sempre estamos postando stories, postando vídeos aí falando Tá aí ó, ele fez reviver, renascer aí A nova blaze do velho Treps Ainda não vi tocando Marquinhos, ficou boa, ficou forte o trem Ficou forte, forte, gravele é indecente Falta os acabamentos, gravele já não precisei Vem cá, vamos ver a braba Rapaziada A braba aí ó, vem a bichona aí e corre Que a bicha é bruta Já tá em toque de finalização aí né, não Treps? É, vamos Faz uns 10, 15 dias aí, nós já termina ela Ô Léo Vai ver o carro aí do seu pai Trebida Vamos ver aqui Olha o tanto de som mano Olha aqui a saída de duto dela Tá full shocker Doze shocker Brabo Vamos gravar ela aqui de dentro Vamos ver que eu soube Nossa Que que é isso? Ô, mostra pro representante Treps Rapaz, fiquei surdo aqui Rodrigo Nossa Ficou surdo Rapaz, que som bravo mano Meu Deus Fiquei surdo mano Juro pra você Entra aí ó Nossa Vamos lá com a outra viatura Rodrigo Toma a cor da viatura Rodrigo Toma a cor da viatura Rodrigo Você tá doido Treps? Gostou do brinquedo? Pô Que que é isso cara? Não é mesmo carro de festa É muito carro de força Mas está aí o brinquedão Bem-vindo a Shocker Rapaz Não, e o Travis não alisa não Até cuspiu uma tampa aqui Mas funciona no doze Dá nada, pá, dá nada Senta o cacete, dá nada Eu estou aqui para quê? Para isso aí Bora, a máquina Vou trocar ele agora para o outro Se queimar outro, outro, outro É normal, isso acontece, senhores Ah, mas queimou, estou indo fulano Isso é normal, gente É normal, é assim, igual furar um pneu Acabar a gasolina Mas isso aqui está queimado ou ele só cuspiu a tampa? Não, isso aí queimou mesmo Chegou a queimar mesmo? Isso queimou mesmo Até que não era daqui, né? Isso aqui era do áudio do Pedro Aí o Pedro queimou, que era lá dois mil tocando banda Aí queimou, eu tirei o dele e coloquei aqui Entendeu? Já era um alto falando surrado Ele queimou lá Aí eu trouxe ele queimado de lá e coloquei aqui Entendeu? Para o Pedro poder viajar para São Paulo Com o som dele funcionando Aham Porque para mim é mais fácil trocar aqui do que ele, entendeu? Rapaz Está de parabéns, Trepes O trem tocou de acordo, mano Não, já falta um... Tem mais coisa ainda aqui para mexer? Tem, 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 tem Mano, já gostei Achei massa Você está doido Não sei quem com o homem apronto O homem não tem dó não Já quebrou o vidro do carro Para-brisa Para-brisa também? O retrovisor balançando Arrancou o pará Quebrou já Eita Como ele é PRF via tudo na prisa da Federal, né Já arrebentou, foi tudo na frente Dá nada Dá nada Nós somos é o PT, irmão É isso, galera O trem tocou bom, viu? O que que é isso? Olha aí Quebrou o vidro aqui agora Do carro Esse homem é doido O que que você achou do carro? É, pano, cara demais Tocou bom, né? E lá na sua cidade? O que que um carro desse aí fazia? Mulher demais Então é isso Muita gente queria saber, né Como que estava o carro Do velho Trepes Porque a outra Blaze Deu perca total Deu grau Montou o som nessa Já modificou algumas coisas E a bicha tá aí online A amarela foi montada Na loja Rodão De Caldas Novas E como aconteceu o acidente e tudo É, trouxe ela já batida aqui Pra deboche Um CH E aqui os meninos Já desmontou a outra Blazer Já pegou essa aqui, né? Fizemos uma vaquinha pra ele online Muita gente ajudou Agradeço Eu também fortaleci E também fiz um vídeo Ajudando aí, né? Postando no canal Fazendo a mídia aí Pra ajudar nosso amigo Trepes E graças a Deus deu certo O carro dele já tá nas pistas Tá falando Agora falta pouco Só os acabamentos Mas é aquilo, filho O Trepes Não alisa O homem Todo mundo já conhece aí Já sabe como que é Tá aí então Blazão tá nas pistas Vou agradecer ali Os meninos Que, mano Merecedor, viu? Tô com brabo aqui, né? Família, ó Obrigão Rapaz, quero te agradecer aqui Pelo projetão aí do Trepes Ficou top demais Que que é isso? Bravo Galera Sempre fala aí Precisou de alto-falante Shocker Grave Voz 69 Médio Tá aqui, ó O homem Consegue preço Qualidade Na verdade O que você indica Quando a pessoa quer o Shocker Você já manda vir aqui Já direto na deboche, né? Na deboche O cara que quer montar um som Já já tem um carro Quer montar o som Quer usar pra essa galera Aí no som pesado Que custe a deboche Ele indica que a deboche Por quê? Igual, foi colocar o Shocker No meu carro E falou Danilo Pra acertar 100% Vai lá na deboche Que lá os meninos Já fazem a literagem Certinha pra você do carro Os lojistas Os lojistas Tem a distribuidora, né? Em Goiânia Tem a Bravos Tem a NASA Tem a LM Tem o Ricardo da Soaresson Caldas Nova Tem o Glazer do Rodão Em Rio Verde Tem o Luiz da Planet Brasília Tem a Pancadão Tem o Mar Então Precisou dos falantes Igual aqui em Goiânia Que é o lugar mais referência Aqui na deboche Você vem buscar Seu alto-falante Nem que você tenha Sua loja pra montar O Marquinhos já passa Os parâmetros certinho, né? Caixa Passa tudo Pra você tá montando Seu projeto Quem já viu Quem vê aí O Shocker tocando Vê que o trem é de qualidade E tá aqui, ó O Blazão Lataria Forte Braba Caça em Crenca Já colou o teto Moço O TREPS Antes de terminar O projeto Já tá desse modelo Velho TREPS Muito obrigado Mano Nós que agradecemos Poderoso TREPS Aí Cara da Espeto Soundigital Taran Caixa da Choque Rodrigão Nós que te agradecemos Irmão Você tem a sua Sua linha, né? De mídia Correia atrás Sim Desde quando eu bati Em meu carro Eu te conheci Quando eu bati A brisa amarela Eu tô com a Azul Aqui Você gravou dentro dela Te agradeço Demais, irmão Então O resto é o seguinte Sentar o dedo Irmão Bora Palmar Cadê os carraiados Pra feitar aqui Cadê? Vem Hashtag Sneak Shot Out of Vox Bora Bapai Sua